Em Uberlândia, tem cuidado com a sua saúde em todo lugar. De 2017 pra cá, foram abertas oito novas UBSFs em todas as regiões. Os mutirões da saúde realizaram mais de 12 mil exames, cirurgias e em breve tem mais. Acabou de inaugurar o Centro de Especialidades Médicas, reunindo em um só lugar 23 especialidades. Preparado para atender 14 mil consultas por mês. Uma cidade que cuida é uma cidade que faz. Legenda por Sônia Ruberti